Mercado de carbono. O que é e um exemplo brasileiro. As atividades humanas emitem diferentes gases de efeito estufa, conhecidos como GEE. Entre eles, o dióxido de carbono. Juntos, esses gases estão intensificando o efeito estufa e mudando o clima. Eventos extremos, como as tempestades, estão ficando mais frequentes. E outros padrões do clima, como a quantidade e os períodos de chuvas em algumas regiões, também estão mudando. Como consequência, por exemplo, a água para consumo humano está se tornando mais escassa. E a terra, usada para o plantio e pecuária, está ficando seca em algumas regiões. Um dos modos de se reduzir as emissões é deixar evidente que elas têm um custo. E que este custo pese no bolso de quem emite. Para isso, é usada a tonelada de carbono como medida de referência, já que é o principal gás de efeito estufa. Isso se chama precificação de carbono. Ela é uma medida financeira que representa os impactos que as emissões de GEE causam para a sociedade. Um dos instrumentos para fazer a precificação é o mercado de carbono. E o sistema mais comum desse mercado é o cap and trade. Vamos ver no exemplo como isso funciona. Em geral, os mercados de carbono são estabelecidos para uma região, um país ou um estado, para apoiar o cumprimento de uma meta de redução de emissões. Para as empresas participantes, é estabelecido um limite de quanto podem emitir para que a meta seja alcançada. Esse limite é o cap. O cap é convertido em permissões de emissão. As permissões são distribuídas às empresas de acordo com o esforço de redução que cada uma fez no passado. Se uma empresa emitir menos que as permissões que recebeu, ela ficará com permissões excedentes. Se uma empresa emite mais GEE do que as permissões que possui cobririam, Ela terá de analisar se é mais vantajoso reduzir emissões, com mudanças tecnológicas ou em processos produtivos, por exemplo, ou se ficará mais barato comprar permissões de outras empresas. A empresa com permissões excedentes pode vendê-las para as empresas que precisam comprar. Quando as permissões de emissão são negociadas e resulta num comércio, acontece o trade. Os sistemas mais conhecidos de comércio cap and trade são O esquema europeu de mercado de carbono O programa de cap and trade da Califórnia E os sete programas pilotos da China Além destes, existem outros 17 sistemas em operação no mundo Nenhum deles na América Latina Mas isso está mudando O sistema de comércio de emissões da plataforma Empresas pelo Clima, a EPC Uma simulação que foi desenvolvida pelo GVSES É a primeira iniciativa de comércio cap and trade na América Latina Em 2015, o segundo ano de operação desse mercado simulado Envolveu 23 entre as maiores empresas do Brasil, de setores variados Por meio da compra e venda de títulos, utilizando uma moeda fictícia, mas com base nas emissões reais As empresas compreendem a dinâmica de mercado de carbono E aprendem a elaborar estratégias para balancear suas emissões ao menor custo possível O conhecimento gerado é tornado público E pode servir de base para políticas públicas e para a replicação de sistemas de comércio de emissões na América Latina Instrumentos econômicos como o mercado de carbono Podem ser uma grande ajuda para a redução das emissões no mundo ao menor custo possível Obrigado por assistir!